E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dumb Miniaturas, eu sou Murilo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá disponendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje vamos dar mais dicas de como personalizar a sua miniatura, então fique com o vídeo. E aí galera, no vídeo de hoje vamos dar mais uma dica de como personalizar a sua miniatura, no vídeo de hoje vamos mostrar qual o Prime que usamos para personalizar as nossas miniaturas, é o Mundial Prime Tinta Spray, que é o Primer Universal, que a gente usa antes de pintar a miniatura, vamos jogar o Prime, depois esperar secar e depois lixar a miniatura para sim jogar a tinta, então fique um pouco com o vídeo. Mantenha a distância de um palmo para aplicar o produto, cobrindo a miniatura toda. Assim, depois que jogar o produto, só esperar secar para depois lixar. Depois de aplicar o Prime, ela fica assim, aí o próximo passo é lixar ela para pintar. E é isso aí galera, mais uma dica aqui da Deb Miniaturas, e tamo junto. Fica um pouco o vídeo dessa miniatura top que estamos fazendo. Tchau! 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 Tchau!